Hoje nós estamos dando abertura a um projeto revolucionário, é um projeto que eu já tinha o sonho de fazer há muito tempo. Então nós criamos agora o Portal Super Corretor Online. Um portal que você pode conhecer todos os recursos do marketing digital, entender basicamente como é que funciona o marketing digital para o corretor de seguros e conseguir aplicar através de uma técnica prática que nós esmiuçamos para que você consiga colocar em prática. Desde você que trabalha sozinho, desde você corretora de seguros que tem aí duas, três, quatro, cinco pessoas na equipe, como também corretoras maiores que já possuem uma agência ou um profissional de marketing que faça esse tipo de trabalho. Então o Portal Super Corretor Online, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse portal para vocês terem uma noção de como ele vai trabalhar e como é que você pode fazer parte dessa história. Bom, esse é o Portal Super Corretor Online. Hoje nós temos três cursos já cadastrados na plataforma. Acessando o conteúdo você já terá acesso a esse material. É um material que vai te ajudar a entender como é que isso funciona para cada treinamento, todas as aulas prontas para que você possa acessar, começar treinamentos em videoaula que possam ajudar a você entender como é que funciona esse processo de aprendizado e o que você coloca em prática. Deixa eu colocar no mute aqui. Então são processos que nós vamos trabalhar principalmente, printando a nossa tela exatamente da forma como nós fazemos para que você consiga entender. Tanto como criar o seu site, criar a sua landing page, criar a sua campanha no Google, como você consegue usar o Instagram para te trazer novos segurados, o Facebook, como é que o Google pode te ajudar sem que você precise investir dinheiro através de SEO e através de estratégias com outras ferramentas e mais uma série de informações que você pode trabalhar de acordo com o seu tempo, dedicando um pouquinho do seu tempo para aprender e colocar em prática logo em seguida. Alguns desses treinamentos nós estamos finalizando a edição, ele deve entrar no ar já logo nos próximos dias aí e você vai poder acessar esse treinamento agora numa condição imperdível. E para você que está se perguntando como é que eu faço para ter acesso a esse treinamento, a fazer parte dessa comunidade, do grupo exclusivo do Telegram, onde eu pessoalmente ajudo os corretores a avançarem com as suas campanhas, a ter acesso a todos os treinamentos, ter acesso exclusivo aos treinamentos assim que eles são lançados, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O valor para você fazer parte dessa comunidade hoje é de R$ 997. Você pode parcelar isso no seu cartão de crédito, você pode parcelar em até 12 vezes, independente de quantas vezes a sua bandeira permitir. Mas espera aí, para você que fez o workshop, eu tenho uma condição especial. Então se eu fosse você, eu apertava o link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo aqui que eu deixei na descrição e já garantia a sua vaga hoje mesmo. Eu te espero lá dentro. Ah, só para te lembrar, você tem garantia de 7 dias. Se por algum motivo você comprar e achar que ele não é para você, eu devolvo o seu dinheiro. Se era só isso que faltava, então eu te espero lá dentro. Um grande abraço e até lá.